Mauro! Oi papo! Ajeita essa voz. Eu vou trabalhar meu filho. Aí não merendei nada aí que não tenho merendado. Você passa uma merendazinha e vai deixar pra mim uns nove e meia pra dez horas. Os cozinhos com ovo, papai. Pois vai, meu filho. Ai, ai, ai. Não, cansado dessa vida. Papai vai pra roça, acorda cedo. Era pra mim estar pra prova. Não, papai não vai fazer a merenda. Não tem ovo, não tem nada, não. Não. Mas Leonardo, papai chato. Ah, vai dar pra deixar a merda do papai. Leonardo! Oi, Leonardo. Cansado, papai foi pra roça e não fez merenda, não fez nada. Cansado, agora quer seis e meia. Eu quero um ovos, mais dois ovos. Nunca são? Dois ovos. Esse é um pão em Fortaleza um dia, chegou cheando, Leonardo. Só pra lidar com a minha pessoa. Não, pra dizer não, eu vou brincando. Dois e vinte, viu, cada ovinho. Tá bom, Leonardo. Dois jovens. Dois e vinte, tá com quatro e quarenta. Ai, minha nossa senhora. Ai, papai. Trouxe minha merenda? Tô, papai. Puxa tudo com ovo. Muito bem. Tô com ovo. A panela tá seca, não. Vai, não. Vixe, pai, eu trouxe a... Minha nossa senhora. Eu vou fazer o que com isso, hein, não? Você é agoniado, papai. Eu trouxe a panela errada, não, papai. Não. Vai, vai pra casa. Vai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu vou na rua. Ai, vou até guardar a minha plaquinha que tá andando uns moleque velho aqui. E queria derrubar ela. Quando eu voltar, eu boto tudo. E volta aí. As correntinhas morrem. Eu não vou embora daqui. Pega o bebê. Eu não tenho que ir pra mim. Lançar ele. Mãe, 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 Mãe. Que foi? Que foi? Que foi? Correu. Valeu. Pronto. Falei, Mãe. Pega o bebê. Sai para trás. Pega isso aí, peguei. Vai para trás. Leona foi embora, fechou a bodega Foi mesmo? Graças a Deus, graças a Deus Eu vou conferir, eu vou conferir Vamos ver se ele foi melhor Vamos sair dessa, vamos ver se a bodega tem por aqui Vamos sair dessa, vamos embora Que tristeza, uma alegria dessa Graças a Deus ele foi embora Não, não, não Não, não Não, não vai pra cima agora vai pra cima, vai pra cima vai pra cima, vai pra cima eita mas.. cheguei foi certo viu acho que ninguém sentiu falta de mim não, não veio ninguém não tá bom opa chegou mesmo na hora, vamos lá deixar essa galinha mais eu pô não homem pega ai rapaz, você vai fazer um pavor reclamando eu pago uma cachaça pra vocês vai cachaça paga mesmo pega ali, pega ali, pega ali pega ali, pega ali, pega ali, pega ali pega ali, pega ali, pega ali papi, ajeite de sabão? deixa eu ligar pra quem? quer saber da minha vida e ajeite, ajeite de sabão? tá sério papai não, tá só o culpado, não tem pau cachorro tá vendo isso comigo não o que é esse estresse dos telefones? tá dando só o culpado não acredito isso não não, não acredito que o Paulo Cachorro tá mais isso comigo? ele é um maçado, o que é isso? vai lá vai pra onde seu maldo? deixa ele pra aí papai é o motivo desse ajeite bicho donado oi deixa o tal de procurar a ligação que vem no jeirinho é o que? me dê ai homem é o que? deixa eu ver aqui é 5 reais cada ligação não não, não, não acredito isso não deixa eu ver aqui no olho lá não, 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 não não, 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 não tá estressadinha acabando meu telefone isso é tão caro que foi que já vem bufante? já vem estressado nada papi, nada meu bião não pode pra nada papai ai menino eu não sei não rapaz é o bicho pra reclamar da vida pensa em meu filho não sei não, ele vai pra aquelas bandas quando o fã não tem que aguentem não sei mais não eu ainda vou descobrir o que o cachorro não tem que dar minha ligação hoje ainda vou descobrir hoje vocês vão comer com medo bom fiz um almoço hoje legal pra vocês viu ó ii 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 meu Deus do céu o comer de nós comer o almoço dá umas carinha a gente vai lá na copa quentinha papai nossa senhora do céu ai você tá com uns com dinheiro pra tá comendo portão quentinha todo dia deixa meu pintinho tá com uns oito dias que você comeu quentinha já quer comer quentinha de novo é papai não, você bota na sua cabeça meu filho eu tenho um aposento só um aposento só e ainda fiz um empréstimo que a gente descontar quase nada contra a cabeça amanhã é Leonardo papai não tem opções não Naldo tem que comer o que eu come papai rapaz tem que comer o que você come é sério que falta isso é para dar ração Naldo Naldo e o restinho que tá no fogão ai eu vou dar mais conjeco papai vai não, vai não pode sim papai quer que tem um pintinho come minha filha come viu Naldo que for se eu comprar mais vou comprar que tem lá e Leonardo para não levar a poeira já vou pronta Ana Paula vamos se levanta vamos brincar aqui de cora vamos eu quero de cora vamos bora é cheio bora tá sem fazer nada mesmo pega ai deixa eu morro assim eu pulo preste atenção Mãe como é preste atenção tem que deixar arrastar a corda pro chão vai pera uma duas meias ai já o homem bateu em minha porta e eu ben senhoras e senhores ponha a mão no chão que ela Você já mandou uma gente pra vida, rapaz! Que poeira, rapaz? Coisa feia aqui por lá de corda feia e cristal, cara! É pra dar poeira, papai! Que poeira, rapaz! Ah, pra nem brincar de cor, papai! Mariana, Mariana, Mariana! Não quer dar essa cara com você, Mariana! O senhor está pulando o cor, papai! Faz paletão, você tá de cacete! Ah, vamos sapiões! Procura fazer também, minha senhora! Eu não digo mesmo, você quer ser um porco pra me dar trabalho!